E aí, galerinha do canal Android, mais uma Gameplay para o canal. Agora vamos trazer o jogo Swing aqui, que é para Android. Então, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e bora para o vídeo. Vou dar o play aqui para ver como é que funciona o game. Eu sei que é um estilo daqueles jogos bem... Espera aí, deixa eu entender como é que é o game, primeiramente, né? Que eu não entendi ainda, perdão. Olha, pessoal, aqui o jogo está ensinando. Toque no ecrã quando a corda é suficientemente comprida para saltar para a próxima plataforma. Ah, deu para entender, então, né? Então, vamos soltar a corda quando for suficientemente grande o bastante para... Poxa, mas ali... Ali foi certinho, porque não deu. Vou tentar de novo, então. Aqui está fácil. Dá para pegar o diamante. Oh! Que mentira, cara! Vou tentar de novo, então. Aqui está pertinho. Nossa, minha melhor pontuação foi ali, cara. Caraca, eu estou mal papo. Caramba, hein? Agora eu consigo ir mais longe. Espera aí... Mas o jogo é bem viciante, hein? Oh, perfeito! Olha o tamanho do espaço para mim ficar. Ixi, agora já era. Consegui. Ó! No meio certinho. Opa, opa! Aqui. Ai! Nossa, cara! Mas agora consegui uma melhor pontuação. Tentar de novo. Ó! Peguei o diamante. Nossa, do lado! Que mentira! Nossa, eu caí em cima, velho. Em cima da ponte, aí. Pontuação anterior. Aqui foi fácil. Nossa! Agora está difícil. Mentira! Não, 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 não. Esse jogo está de brincadeira com a minha cara, né? Foi perfeitamente no centro, cara. Do pilhar, aí. Mentira, velho. Mentira! Nossa, olha isso! Essa daí que foi bem na beirada. Eu consegui passar. Caramba! Agora está ficando para baixo o negócio. Ui! Perdi! Cai! Então, pessoal. Caso vocês tenham gostado da gameplay, aí. Eu vou deixar o link na descrição do jogo. Para vocês baixarem. Nossa, do lado eu consegui errar, velho. Nossa, que isso! Então, se inscreva no nosso canal aí para não perder nenhum vídeo, nenhum gameplay. Caraca, que o baguio está louco, hein? Curta a nossa fanpage do Facebook. Se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Nossa, a melhor pontuação até agora foi ali. Já passei, já bate... Nossa, já tinha batido o meu recorde, cara. Nossa, eu tinha batido o meu recorde. Nossa, do lado aqui, praticamente, eu não consegui passar. Ó, perfeito. Ah, aqui está longe, hein? Certinho. Mas eu não me levo muito jeito nesses jogos de pontuação, né? O mais longe possível. Isso é muito ruim. Ó, consegui perfeito. Peguei o diamante. Já tem uns seis diamantes. Ó, nossa, que mentira, cara. O difícil é assimilar essa parte aqui. Aqui o negócio fica para baixo. Olha só. Que dificuldade, hein? Melhor pontuação foi 16 até agora. Cara, eu não sou alpinista também para ficar subindo, para ficar pulando aí. Parkour, porque meu, o que é isso? Mas esse jogo aqui é bem viciante, hein? Entrar na lista dos games mais viciantes que eu já joguei. Muito interessante. O desenvolvedor do game aqui, ó. Fez um excelente trabalho. Olha, bem na beirada, cara. Quase perco. O bonequinho é muito engraçadinho quando ele puxa a corda para trás. Ui. Olha só a cena que ele faz. Muito engraçado, cara. Ui. Perfeito. Oito. Eu bati meu recorde já. Mais três. Aí agora eu consigo. Agora eu vou bater meu recorde. Tô sentindo isso. Ai, ai, ai. Aqui já era. Ah, mano. Que mentira. Mentira, velho. Vocês viram que foram certinho, mano. Foi certinho, velho. Que mentira de game, cara. Olha só o negócio um do lado do outro. Aí fica difícil. Fica bem na beirada, cara. Que é isso? Ó. Aí tá foda. Nossa. Caraca. Nossa, tô. Ai. Não perde não. Perfeito. Perfeito. Mais dois. Nossa, do lado praticamente. Ai, perdi. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Minha melhor pontuação foi de descer. E deixa aquele like. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, meus parceiros.